Música Oi gente, eu passei o ovo Eu vou colher os ovos E vamos ver quantos donos as galinhas botaram E as galinhas estão aqui querendo é comer Então gente, vamos lá colher Tem, 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 tem aqui Que cor é esses aí? Vem Bantinho ali Continua contando Um, dois, três, quatro Dois Sete Oito Dez Dez Cuidado Onze Deixa eu segurar pra você Quinze Dezesseis Vinte Vinte Cuidado Zuzinho, né? Vinte e quatro Vinte Conta Conta bem alto, pessoal, que eu ouvi você cantando Dez 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 Dois Dois Vinte Vinte e nove Vinte e nove ovos? Vinte e nove Gente, que fartura Vou preparar aqui agora, gente Um cafézinho da tarde pra gente E eu vou fazer um cuscuz Eu coloquei um pouquinho de açúcar Porque eu gosto dele mais assim Temperado, tipo Meio, um pouco salgadinho Um pouco adocicado Tem gente que coloca Tem gente que não E ele já tá hidratado, ó Coloquei aqui pra hidratar Desde mais cedo Aí Eu vou colocar aqui também Cebola Bem picadinha Gente, eu já fiz esse cuscuz Temperado assim Mas eu fiquei Nossa, Deus Gostei demais As meninas Amorzinhos Tudo gostou Por isso que eu tô voltando A fazer de novo Você gostou? Aí você pode colocar os temperinhos Que você tiver também Caldo de carne Um ovo frio Pode colocar Linguiça Linguiça Igual eu vou colocar aqui Nessa Pode fritar o bacon Também colocar Eu como vou colocar bacon Mas pode pôr Vou colocar a calabresa também Aí também a gente vai usar o pimentão Só que o pimentão Eu vou pegar ali no pé Colocar aqui também Um pouquinho de pimenta Do reino Sofia foi lá arrancar o pimentão Pra nós Sofia conseguiu um pimentão lá Gente, ó Tá pequeno Mas tá bom Aí eu vou picar ele aqui Cuidado Dá pra mexer, né? Pimentinha de cheiro Esse aqui eu colhi num pézinho bem pequenininho Se quiser socar a pimentinha de cheiro também, né? É bom Eu vou fazer esse que nem eu fiz com o pimentão Eu vou fazer esse que eu fiz com o pimentão E gente Minha mãe já terminou de fazer o cuscuz E ela fitou o ovo Pra não comer junto E Dória também vai comer Oi gente, parceiro Tudo bem com vocês? Tô bem, graças a Deus E depois de comer o cuscuz Que esperar um tiquinho O que vocês vão fazer? Tomar banho de banheira Você tá animada? Tô mais Praticamente hoje o dia todo Nossa, ficou com esses maiores aqui Mamãe Que tá muito calor Você ficou fingindo que aqui era praia, né? Ficou Olha 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 Agora Hum, delícia Aí se vocês quiserem mais, vocês falam, viu? Viu? Quer café? Eu quero Tem limonada também Eu quero limonada Então pega a limonada lá da geladeira Também Ó, o lanche da tarde bom, né? Demais Obrigada Eu vou querer o meu com café Olha o prato meu Esmaltado Chega pra cá Chega pra derramar Que coisa! E aí Deixa eu ver! E aí E aí E aí Amém. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Foi, assim, um vídeo bem rapidinho, né, Dora? Isso. E, amor, mãe, eu já ia me esquecendo. Eu quero aqui agradecer a cada um de vocês que tirou um tempinho do dia, né, pra me desejar os felizes, os parabéns, os felizes aniversários, eu ia falar. Não, eu ia rolar os felizes parabéns. É isso também, tá bom, né? Deus abençoe a vida, grande medo de vocês. Amém. Então, gente, eu quero aqui deixar um recadinho muito importante pra vocês. Fiquem atentos aí, tá bom? Porque vem novidades por aí, né, aqui nesse canal. Hoje eu e Dora, tá que tá sempre falando errado. Vem novidades por aí, aqui nesse canal, vai ter algumas mudanças, assim, como vocês já estão vendo aí algumas mudançazinhas. Só que por enquanto ainda a gente não falou nada, tá bom? Então, fiquem atentos. Ative o sinodificação pra vocês não perder nenhum vídeo. E compartilha aí, gente. Vamos fazer esse canal crescer, né? Vamos fazer subir essas visualizações, as curtidas, porque as curtidas, o YouTube entende que o vídeo é bom e recomenda pra outras pessoas e assim o canal vai crescer, né? Então, a gente fica muito feliz por ter cada um de vocês aqui com a gente, tá? Tanto aqui, quanto no outro canal. E é sobre isso, gente. É. Então, vai dar tchau, povo. Então, gente, tchau e até o próximo vídeo. Tchau, gente. Beijo e abraço.